PES Air Football ISO de Playstation 2 atualizado, todos os créditos para o editor JR Play, vamos conferir como é que está esse jogo. Aqui temos Amistosos, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Master Liga, Rumo ao Estrelato, Jogador Mundial, Ligas, vou mostrar aqui para vocês a parte das ligas. Temos aqui a Série A Team, Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Espanhol, Ligue 1, Campeonato Francês, Premier League, Campeonato Inglês e Liga Internacional. Vou mostrar aqui também a parte das copas, temos aqui a Copa do Mundo, a UEFA Eurocopa, a Copa América, EFICAMP é a Copa da Ásia e a Copa Konami. Voltando aqui, temos aí, Comunidade, Seleção de Estrelas, Treino, Editar, Galera e Shopping e Configurações. Vou mostrar aqui para vocês, no menu Editar, os clubes e seleções que contém aqui no seu PES Air Football atualizado para o seu Playstation 2. Vou mostrar aqui para vocês as chuteiras, que contém aqui nesse PES, são nove pares de chuteiras, como vocês estão conferindo aqui. Agora eu vou mostrar aqui as seleções e os clubes que contém. Nessa primeira aba aqui temos a Europa A, nessa segunda aba aqui a Europa B, nessa outra aba aqui temos as seleções africanas, aqui temos as seleções das Américas, aqui as seleções da Ásia e Oceania e aqui os times da UEFA Europa League. Aqui temos o Campeonato Inglês, a Premier League, vou mostrar aqui para vocês algumas equipes. No caso aqui a equipe do West Ham, como vocês estão conferindo aqui, passando para mais uma equipe. No caso é a equipe do Arsenal também na Premier League Campeonato Inglês. Jogadores aí com as fases pré-fixadas, mostrando aqui também a equipe do Manchester City, na Premier League Campeonato Inglês, no seu PES Air Football atualizado para o seu Playstation 2. Vou mostrar aqui para vocês também a equipe do Tottenham, na Premier League Campeonato Inglês. Agora, dando uma passada aqui na equipe do Liverpool, como vocês estão conferindo, as fases aí dos jogadores. Também tem as últimas transferências do Mercado da Bola no PES para o seu Playstation 2, está aqui super atualizado. Vou mostrar aqui também a equipe do Chelsea. Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Francês. Vou mostrar aqui para vocês o PSG, meu Paris Saint-Germain, como vocês estão conferindo aqui. Temos o Campeonato Francês aqui com as outras equipes. Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Italiano. Vou mostrar aqui para vocês a Internacional de Milão, como vocês estão conferindo. Agora, vou dar uma passada aí na equipe do Milão, também no Campeonato Italiano. Passando aqui para mais uma equipe, no caso, é a equipe da Juventus. Dando uma passada aqui, como vocês estão conferindo também na equipe, nas equipes aqui do Campeonato Italiano. E por último, aqui no Campeonato Italiano, vou mostrar a equipe do Nápoles. Passando aqui para mais uma aba, temos a Bundesliga, Campeonato Alemão. Vou mostrar aqui para vocês a equipe do Bahia de Munique. Vou dar uma passada aqui. E a equipe do Borussia Dortmund, também no Campeonato Alemão, na Bundesliga. Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Espanhol. Já tem aqui, no caso, a equipe do Barcelona. Vou dar uma passada aqui na equipe do Barcelona. E agora, na equipe do Real Madrid, no Campeonato Espanhol. Passando aqui para mais uma equipe, no caso, a equipe do Atlético de Madrid, também. No Campeonato Espanhol. Espanhol, dando uma passada aqui para mostrar as faces e os uniformes dos jogadores. Aqui nessa aba, temos vários times de outras ligas. Aqui temos os times sauditas, olha aqui. Temos o Alnace, o Intermai, um dos Estados Unidos, no caso, o Al-Jihad. E aqui times da Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. E aqui temos esses dois times franceses. Agora, eu vou deixar vocês aí com a gameplay do seu Paz e Futebol atualizado para o seu Playstation 2. Vou começar aqui, no caso, o Amistoso. A questão aqui das configurações. Vou deixar assim, dessa forma. Vou mostrar aqui, no caso. Vou escolher times aqui da Premier League. Vou escolher aqui o Chelsea ou o Arsenal contra o Chelsea, olha. Novo uniforme aí. Aqui tem as configurações, olha. Aqui são 20 bolas para vocês estarem escolhendo de acordo com vocês queiram. Vocês podem deixar aí aleatória. Aqui são os estágios, olha. São 17 estágios para vocês também estarem escolhendo no seu Paz e Futebol atualizado para o Playstation 2. Aí eu vou deixar vocês aí com a gameplay. So we're up and running. Now, there's a fearsome name in the starting line-up. Mark Hayley, proper centre-forward. Well, very much the classic English striker from the old days. His giant frame making him a great target man. And I always think that this guy is brilliant in the air. You flight it in there, he'll get on the end of it. It's not complicated, is it? But it works. The numbers speak for themselves, Peter. Fofana. Oh, good work. He was quick to see the danger. Oh, good work to get possession. Havertz. Gabriel Chasas. Oh, great chance. Get rid without sophistication. Get rid without sophistication. Saka Oh, ele vai ser puxado para essa one Olha para ver o que quer que o que quer Passa o que está em Palma Eles vão ter uma throw-in Cucurera No, couldn't hold on to it Still level, but just five minutes to go to halftime Trossar Good challenge, he just stood firm Palma Cucurera Looking for support Good run through the middle, but he needs support Well, and the halftime